Hoje vamos contar mais uma das histórias maravilhosas sobre a perfeição da sabedurina, do venerável Largo Arvindo. A história de hoje é sobre a perfeição da zinilosidade. Na vez passada, em que contamos a história sobre a perfeição da zinilosidade, falamos que elogiar os méritos do Buda falaram para salvar os seres, isso é chamado doação do Dado. A doação do Dado tem resultados leitórios inconcebíveis. No tempo do Buda, a chapa, havia um hoje que sempre elogiava os méritos do Buda, falava da Anacude para todos os seres e ensinava com vários métodos hábeis. Por causa disso, vida após vida, de sua boca exalava uma fragrância exótica e especial. Hoje falaremos sobre a consumação da perfeição da zinilosidade. A história de hoje se chama Sari Kutra Retira-se do Caminho do Bodhisattva. Preâmbulo de Nagra Vida. A consumação de Dada para Anacá. Pergunta. O que significa a consumação de Dada para Anacá? Resposta. O significado de Dada foi discutido anteriormente. Quanto ao antecedente sânscrito para a perfeição, a saber, para Anacá, aqui refere-se a ser capaz de cruzar além do rio da doação imperfeita e ter sucesso em alcançar sua outra margem, como zinco. Quanto a para, significa a outra margem. Quanto a mim, significa a alcançar. Então, para mim, significa alcançar a outra margem. Pergunta. O que significa não chegar a outra margem? Resposta. É análogo a atravessar a outra margem, porém, voltando antes de chegar. Isso é o que significa não chegar a outra margem. A história de hoje. Sari Kutra Retira-se do Caminho do Bodhisattva. Por exemplo. Sari Kutra cultivou o Caminho do Bodhisattva por um período de 60 cautas. Desejando-lhe usar o rio da doação. Naquela época, um indigno veio e exigiu que ele lhe desse um dos olhos. Sari Kutra disse. O olho, então, seria íntimo. Para que você o quer? Se você precisar colocar meu corpo em uso, ou se quiser quaisquer objetos de valor que eu possua, então eu os darei a você. O mendigo respondeu. Não tem uso para o seu corpo e não quero nenhum chefe de valor que você possua. Só quero um olho. Só isso. Se você fosse realmente um cultivador da prática da doação, então eu receberia um olho certo. No Sutra é dito que esse mendigo era a manifestação de um ser celestial que foi até Sari Kutra para testar se ele realmente praticava o parametra da generosidade. Naquele momento, Sari Kutra puxou o olho de seus olhos e deu a um mendigo. O mendigo pegou o olho e, então, bem na frente de Sari Kutra, ele cheirou e praguejou. Ah, isso fede. Cuspiu no olho e depois o jogou no chão. Então, além disso, ele o esmagou com o próprio pé. Sari Kutra pensou consigo mesmo. É uma tarefa difícil de usar pessoas tão básicas como essa. Esse mendigo, na verdade, não tinha uso para o olho e, ainda assim, o exigiu forçadamente. Tendo conseguido, ele não apenas jogou fora, ele até o esmagou com o pé dele. Extremamente mal no campo. Pessoas desse tipo não podem ser salvas. Muito melhor que eu apenas pratique para obter uma liberação rápida do ciclo de nascimento e morte. Tendo pensado nisso consigo mesmo, ele, então, se despegueu no caminho do Bodhisattva e se dirigiu ao rei do Sari Kutra. Isso é o que significa não chegar ao formato. Se alguém for capaz de avançar diretamente, sem reconhecer, e completar o caminho de Buda, isso é o que significa chegar ao formato. Seguir o caminho do Bodhisattva não é fácil. Necessita-se de firmeza, convicção, paciência e compaixão. Todos nós, que estamos aprendendo e praticando o Budismo, definitivamente passaremos por muitos testes, dificuldades e obstáculos. Sejam no âmbito da saúde, familiar, amigos, ou então nossas próprias aflições, problemas financeiros, etc. Mas não podemos perder a confiança por causa disso, pois essa é uma jornada de inúmeras dificuldades, que ao final mostrará a liberação de todo o sofrimento. A segunda história de hoje se chama Analogia das Serpentes Venenosas. Então, normalmente, ter sucesso na conclusão de qualquer empreendimento, também é referido como chegar a outra mágica. No jargão comum da índia, sempre que alguém assume uma tarefa e, em seguida, a conclui, é referido como chegar a outra mágica. Além disso, pode-se dizer que esta mágica se refere a pesquinez e comiça. Dar-me, generosidade, se refere a estar no meio do rio. E a outra mágica, refere-se ao caminho do rio. Além disso, pode-se dizer que o sustentável visão que insiste na existência ou não existência, ou seja, insiste no eternalismo ou niísmo, é o que se entende por esta mágica. A sabedoria refuta os pontos de vista que insistem na existência ou na não existência, constitui a margem imposta. Enquanto o cultivo dirigente do ação corresponde a estar no meio do rio. Então, localmente, pode-se dizer que existem dois tipos de generosidade. O primeiro sendo a generosidade humana e o segundo sendo a generosidade do duro. Se nesta prática, alguém está sendo roubado pelos ladrões das aflições, de tal forma que é perturbado por preocupações e permanece com ele, isso constitui a generosidade humana e exemplifica o que significa esta mágica. Onde há a voação pura, na qual há a ausência de ladrões das aflições, em que não há nada de que se tenha medo, consegue-se assim chegar ao caminho de vida. Isso constitui a generosidade do duro. E exemplifica o que significa chegar a outra mágica. Isso é parametar. A história de hoje. Analogia das Serpentes Venenosas A título de ilustração, no Sutra, o Buda fala a analogia das Serpentes Venenosas. Era uma vez um homem que ofendeu o rei. O rei, então, ordenou que ele carregasse uma cesta e cuidasse dela. E, dentro dessa cesta, havia quatro serpentes venenosas. O rei ordenou ao rei e o nosso que cuidasse delas e as criasse. Este homem pensou consigo mesmo. É uma coisa difícil ter que manter quatro serpentes por perto. Se uma pessoa cresce perto delas, elas estão lidando para cima. Eu não poderia criar apenas uma delas, quanto menos ainda poderia criar quatro. Pensando assim, ele jogou o cesto de lado e saiu morrendo. O rei ordenou que cinco homens com facas o perseguissem. No caminho, houve ainda outro homem que tentou persuadir o almevecer. Esse outro homem tinha em mente que causaram dano e, então, disse a ele, Apenas cria essas serpentes de uma forma sensível. Não haverá sofrimento nisso. Mas esse homem sabia das intenções do outro e, então, fugiu, correndo para salvar sua vida. Quando ele chegou a uma bandeira vazia, havia um bom homem que o ajudou dizendo. Embora essa aldeia esteja vazia, é um lugar que é frequentado por ladrões. Se agora você pensar a residência aqui, certamente será prejudicado pelos ladrões. E, em seguida, chegou ao grande rio, na outra margem do rio havia um país diferente. Esse país era um lugar pacífico, feliz e confortável. Era um lugar duro, sem qualquer forma de calamidade ou dificuldade. Então, ele reuniu um feixe de jucos e galhos e os amarrou na forma de uma jangada. Ele remou-se com suas mãos e pés. Esgotou todas as suas forças para fazer uma travessia por esse rio. Quando chegou a outra margem, ele estava em paz, feliz e livre de calamidades. Então, na história, a analogia da serpente e da demôniosas, podemos analisar quem cada personagem representa. O rei representa o rei mar. A cesta representa o corpo humano. As quatro serpentes venenosas representam os quatro grandes elementos. Terra, água, fogo e água. Os cinco lacunhos, empunhando falhas, representam os cinco agregados. Forma, sensação, percepção, olheção e consciência. O homem que fala suave, mas mente ruim, representa o apego contaminado. A aldeia vazia representa as seis faculdades dos sentidos. Visão, audição, olfato, odor, tapo e pensamento. E os ladrões dessa aldeia representam os seis objetos dos sentidos. O único homem que adotou o apego e o instruiu, representa o bom mestre espiritual. O grande rio representa o apego. A jagada representa o nobre caminho morto. As mãos de pés de irmã para fazer a travessia representam a diligência. Esta margem representa este mundo. E a outra margem representa o irmão. O homem que fez a travessia representa o árbitro, que pôs-se ao fluxo de impurezas. Isso é exatamente o mesmo no dado que no ponto de sábado. Conclusão. Se ao doar existem os três obstáculos de um eu que doa, um outro que recebe e um chefe valioso que é doado, e então o voador caiu em um estado mental do mar, no qual ainda não deixou para trás múltiplas dificuldades da sua condição. Ou seja, ainda está no sábado. No caso da noção como realizada pelo Bodhisattva, é caracterizada por três tipos de purezas, em que há a ausência desses três obstáculos. Um eu que doa, um outro que recebe e um chefe valioso que é doado. Em que alguém conseguiu alcançar a travessia. Isso é tal como o que é ortologiado pelos budas. Isso é o que é anaparamitar. Por causa disso é chamado chegar ao travessia. As seis paramitadas são capazes de fazer com que uma pessoa atravesse além da comiça e das outras aflições. Além do grande mar de arreio contaminado. De modo que se chegue a outra mágica. É por esse motivo que eles são chamados de paramitadas. Então, vamos condenar sobre o ensinamento do Sutra, da analogia das serpentes venenosas. Aprender o verdadeiro e simplificar o cuidado da população sem os três obstáculos. E chegar a outra parte e realizar o Nirvana. Na mão boa. Aprender o casamento sem os três obstáculos. Aprender o casamento sem os três obstáculos. 했는데 O que é isso?